Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão minhas gostosuras? Espero que vocês estejam bem, eu estou ótima, olha aí como é que não vai estar ótima com essas coisas bonitas? Olha só que trem mais bonito gente, eu fiz algo aqui e eu queria dividir com vocês porque deu certo aqui, né? E eu queria mostrar para vocês. Então bora lá para o vídeo, eu espero que vocês gostem do conteúdo, se gostar já se inscreva, curte, comenta, compartilha com seus amigos, deixa seu like, ative o sininho, porque assim todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal, vocês receberão as notificações dos nossos vídeos. Cheiro a amores, bora lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, a belezura que eu fiz aqui. E se vocês não souber, eu vou ensinar no próximo vídeo, é só deixar para mim aí nos comentários como eu fiz aqui, eu faço e divido com vocês, tá bom? Bora lá para o vídeo. Então estamos aqui, gente, eu fiz a polinização dos tapetes de rainha e não é que deu certo? Eu nem acreditei, quando eu olhei eu falei, não gente, deu certo. Olha isso, olha isso, vê se não é coisa mais linda. Ah, eu sou apaixonada nos tapetes de rainha. Me contem aí se vocês também gostam dessa linda planta. Olha isso aqui, gente, esse é um rosa e a folhinha é diferente. Eu tenho esse rosa aí, ó, com essa folha lindíssima aí, meia toda assim, meia brilhosa, meia crupeada, sei lá como é que dá o nome, é linda, né? É uma folha linda, eu acho linda, né? Os tapetes de rainha, eles é belíssimo pelas folhas. Não, é lindo, né? É um show à parte, essas coisas bonitas. Eu tenho esse rosa aqui, ó, que eu comentei com vocês e tenho esse rosa aqui, ó, com essa folhinha, ó, e esse aqui, amores. Ai, meu Deus, é lindo, né? Vocês gostam, gente, dessa plantinha? Me deixa aí nos comentários e bora lá para vocês verem o que eu fiz e deu certo. Aí eu fiz amarelo com rosa, vermelho com rosa, gente, fiz de todo jeito e deu certo. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a polinização. Olha aí, gente, deu certo, ó, peraí. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês direitinho aqui, ó. Olha aí, amores, vai sair semente, meu Deus. E aí, foi aqui, ó, eu fiz aí, né? Fiz com amarelo e rosa, vermelho com rosa. Aqui também deu certo, olha só. Gente, pensa na felicidade da pessoa. Eu estou, assim, super feliz. E aqui também, ó, esse aqui é vermelho, eu fiz com rosa, olha aí, ó. Dá para vocês ver direitinho, né? Agora, imagina, será que cor vai sair, né? Ai, meu Deus, eu estou, assim, encantada. E elas estão bonitas, olha isso aí, ó, para vocês verem. Gente, olha isso aqui, ó. Eu nem tirei porque ela está grande, ó. Eu vou mudar ela daqui porque, totalmente, ela já está super grande. Olha isso aí, ó. É, mas está bonita. Aí elas vão descendo, ó. Esses lacinhos chamam tapete de rainha. O nome mesmo é epícia, né? Aí as pessoas deram o apelido de tapete de rainha, lacinho de amor, né? É lindo, né, gente? Eu sou apaixonada nessas belezuras. Olha aí que coisa mais bela. E vocês, gente, gostam dessa plantinha? Me deixem aí nos comentários. Vocês cultivam, tem alguma dificuldade em cultivar, em fazer mudinha? Qualquer coisa, se você tiver alguma dificuldade em fazer muda, vocês me deixem aí. Se eu puder ajudar, estou aqui para ajudar vocês. Olha só que coisa mais bonita. É lindo, né? Eu estou encantada. Aí tem umas que eu fiz, não deu certo, mas aquelas ali deu certinho. E aqui, ó, ela fica debaixo de um sombrite de 50%. Aí pela manhã ela pega o solzinho aqui, aquele solzinho da manhã até umas 10 horas, né? Aí depois é mesmo só a claridade. E elas gostam, elas são mamando aqui, porque é o tanto que está bonita, gente. Olha isso, ó. Está maravilhosa as minhas epícias. Está linda, 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 linda. Olha a amarela. Ah, essa daqui vai abrir amanhã, com certeza, ó. Olha isso aí, ó. Essa aqui é um show à parte. Olha que coisa mais linda. Em todo canto tem uma epícia. Ah, tem essa daqui, gente, que é linda também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aí essa, ó. O quanto é linda. Gente, essa daqui é branca. Eu fiz as mudinhas só com os lacinhos. Coloquei aí dentro. Olha como está linda essa menina. está linda demais da conta, né? Está uma maravilha. Então, amores, o vídeo era curtinho mesmo, só para mostrar para vocês que eu fiz a minha polinização e deu certo, né? E eu queria mostrar também o quanto elas estão bonitas, né? Olha que coisa mais linda. Está uma maravilha. Eu amo as minhas filhas. Amores, qualquer coisa que vocês querem perguntar, se vocês tiverem alguma dificuldade com o tapete de rainha, vocês me deixem aí nos comentários, viu? Fiquem com Deus, que nosso Senhor guarde e proteja sempre. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!